Quando surge Família Palmeiras, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, desejo que você tenha uma ótima quarta-feira e vamos lá com alguns assuntos dessa manhã, porque o Abel Ferreira ontem, após o jogo, desabafou novamente sobre reforços e eu te pergunto, ele tá errado? E eu já te respondo, não, não tá errado. Abel Ferreira comentou assim sobre o Rony, sobre uma possível saída dele, Rony que tem sondagem de dois clubes, um deles é o Ajax, a gente já tá sabendo disso, e a gente espera do fundo do nosso coração que o Rony não seja vendido. Nós, torcedores, esperamos isso. E aí, o que será que pensa Abel Ferreira? Ele diz, espero que a diretoria do Palmeiras não venda o Rony. Já que ninguém vai chegar, espero que ninguém saia também. Hum, que alfinetada, hein, malandro? É, ontem o homem tava inspirado, soltando alfinetada pra todo mundo. E ele também alfinetou o Flamengo, se é que vocês entendem. Vamos lá. Ele pega e fala sobre o jogo, a importância, porque o Palmeiras venceu o Del Valle no seu campo, lá no Equador, na altitude, algo que jamais nenhum outro clube teria, é, conseguiu esse feito na Taça Libertadores. Ninguém nunca ganhou do Del Valle lá. E ele fala assim, não foram muitas equipes que vieram aqui e venceram. As que vieram buscar um jogo com intensidade, saíram humilhados. Pois é, vocês lembram do 5? Do 5x0 que o Flamengo tomou lá no Equador? É, nem todo jogo a gente vai conseguir propor jogo. Nem todo jogo a gente vai ter uma aposta de bola boa, vai fazer um jogo bonito de se ver. Alguns jogos vão ser feios, mas trarão resultados importantes. No final das contas, eu não quero saber de jogar bonito, eu quero saber de levantar a Taça. Espero que você também. E ele também fala sobre a equipe numa frase aqui que ele disse que é sensacional, que eu separei aqui pra vocês. Ele fala assim, nossa equipe é forte como coletivo. Não temos estrelas. Já disse que a estrela é a equipe. É a minha forma de ver e de pensar. Abel, você é monstruoso. Continua aí, trabalhando, mostrando resultado, que a gente continua seguindo e confiando no seu trabalho. Tamo junto? Bom, quero falar também que o Felipe Melo entrou na história da Sociedade Esportiva Palmeiras mais uma vez. Ele que com o resultado de ontem, chega num ranking top 3 de jogadores que mais venceram na Taça Libertadores. O primeiro é São Marcos com 27 vitórias. O segundo é o Everton Paredão com 24 vitórias. E o Felipe Melo assumiu a terceira posição com 22 vitórias. Voa, Pitbull! Você é monstro! E quero também falar que o Palmeiras atingiu uma marca expressiva contra o arquirrival Corinthians. Só pra vocês entenderem como que é a vida do palmeirense dentro da Libertadores. Hoje o Palmeiras é o time brasileiro com mais vitórias na história da Libertadores. 112 vitórias. É o time brasileiro com mais vitórias fora de casa, 43. É o time brasileiro com mais gols, 374 gols. Time brasileiro com mais gols marcados fora de casa, 152 gols. Time brasileiro com mais participações. Maior invencibilidade fora, 12 jogos. E se vencer mais um jogo fora de casa, que será nas oitavas de final, caso a gente vença essa partida contra quem quer que seja, passaremos o River Plate e seremos o maior clube da história do futebol a ter uma sequência de invencibilidade fora de casa. E também é o segundo brasileiro com mais jogos, 201 jogos. Pra você ter uma noção, o Palmeiras com as 112 vitórias, ele já está quase alcançando o número de jogos do Corinthians. O Corinthians no todo, ele tem 122 jogos na sua história pela Taça Libertadores. 122 jogos. O Palmeiras já tem 112 vitórias. É como se o Palmeiras jogasse tudo que o Corinthians já jogou e vencesse todas elas. Sempre com humildade, pés no chão, sem soberba. Mas pra mostrar que essa camisa é muito pesada e tem que respeitar. Bom, é isso aí o vídeo de hoje. Queria trazer essas informações pra você aí. O Abel é preocupado com saída de Rony, que tem sido destaque do nosso time, principalmente aí na Libertadores. Essa curiosidade com o Corinthians, essa cutucada com o Flamengo. E eu tô fechado com o Abel. E depois a gente volta pra falar um pouco mais sobre as quartas de final da Copa do Brasil. Copa do Brasil não, paulistão. É tanto torneio, mano, que eu já tô perdido. A gente classifica, ó, atual campeão paulista, atual campeão da Copa do Brasil, atual campeão da Libertadores, classificado pras finais da Copa do Paulista, classificado pras finais da Libertadores. Ah, como é difícil ser palmeirense. Deixa o like, se inscreve aí pra ficar por dentro de todas as novidades do Verdão. Avante palestra, um abraço.